Olá amigos, estamos de volta com mais um Analisando o Draft das Divisões, hoje NFC Norte, começando com o Chicago Bears, que a torcida está aqui, feliz da vida porque achou seu quarterback, Justin Fields foi escolhido na escolha número 11 e mal chegou, nem colocou os pés no campo no Soldier Field e já é o maior quarterback da história de Chicago Bears, ou o mais talentoso, porque é uma franquia tradicionalíssima da NFL que sempre teve dificuldades em encontrar os quarterbacks, então acho que o Justin Fields vem aí para quebrar esse padrão de Chicago, jogador que para mim era o quarterback número 2 dessa classe, é um jogador com muita mobilidade, tem um belo braço, é um cara inteligente, precisa evoluir, ser um pouquinho mais rápido nas tomadas de decisões, mas são detalhes, sair aqui na 11 é um absurdo, esse trade up aí da 20 para 11 acabou ficando um pouquinho caro quando a gente analisa aí os valores de cada escolha, acabou ficando um pouquinho caro, mas a verdade é que para Chicago está tudo muito barato, está preço de pinga, porque para você arrumar o seu quarterback da franquia está muito bom, acho que foi uma troca win-win para os dois lados, os Giants também saíram bem na fita, saindo da 11 para 20, não desceram tanto ainda e ganharam a primeira rodada do ano que vem, então foi uma ótima troca para os dois, se o draft acabasse aí, Chicago já teria sido um dos maiores vencedores do draft, mas ainda assim chegou no dia 2 e subiram novamente para pegar o Tevin Jenkins ofensivo tackle de Oklahoma State, o Jenkins era muito falado na primeira rodada, principalmente ali na escura 17 dos Raiders, então ele cair aqui para a segunda rodada acaba sendo um steal para os Bears e ele caiu por problemas fora de campo, saíram algumas notícias, alguns rumores, boato que tem problemas de caráter em Tevin Jenkins, então vamos torcer para Chicago ter feito o trabalho certo para acabaram ficando com uma decepção na mão, mas o tape do Jenkins é muito bom, ele está aqui, certamente ele é mais jogador do que acabou saindo, olhando no tape ele deveria ter saído um pouco antes, então foram duas escolhas muito boas de Chicago, lógico que as duas com o trade up, então acaba perdendo um pouquinho aí do valor, e no dia 3 pouca coisa se salva ali, Larry Boron ofensivo tackle para mim não era um jogador para ter sido draftado onde foi, Desnilson também é um wide receiver que eu também não gosto, Khalil Herbert é um running back que acho que foi até um valor razoável, um bom valor aqui na sexta rodada, o Thomas Graham, Thomas Graham, cornerback, acho que esse foi o melhor valor do dia 3, cornerback de Oregon, e o Chris Tonga, defensive tackle de BYU, era um jogador realmente para a sétima rodada, o undrafted, então assim, o foco desse draft está ali no dia 1 e no dia 2, o Justin Fields ter saído onde saiu da forma como foi é excepcional para Chicago, o Tevin Jenkins também é um jogador que pode agregar bastante, principalmente se ele ter a maturidade aí de ser um profissional, então por isso eu vou acabar dando 4 estrelas de 5 para Chicago, lógico que o Justin Fields puxa muito essa nota, porque é um jogador que pode mudar a franquia de uma vez por todas, finalmente Chicago tem o seu quarterback. Agora indo para Detroit Lions, surpreendentemente um dos drafts que eu mais gostei, o Detroit Lions, porque geralmente são drafts que eu discordo bastante, né, da forma dos jogadores, da forma como se é pensado o roster, eu sempre discordo muito dos drafts dos Lions, mas desse ano eu achei muito bom, né, na primeira rodada foram com o Penny e o Seal, na 7, eles estavam empolgadasos com o Seal, e eu também estaria, porque para mim era o melhor jogador não QB dessa classe, né, e assim, de valor, tirando o valor de posição também, acho que ele é o melhor jogador dessa classe. É lógico que a gente tem o valor da posição ali com o Trevor Lawrence, que acaba puxando bastante, mas jogador por jogador o Perencio, para mim é um prospecto impressionante, é incrível, então ele aqui na 7 é uma baita escolha, assim, o coaching staff, o front office dos Lions tem que estar empolgado como eles estavam, se você não viu aí, procura depois, Detroit Lions, selecting Penny e Seal, provavelmente deve achar aí como eles estavam empolgadas com o Seal caindo até a 7. Na segunda rodada pegaram o Levion Zurich, Defensive Tackle de Washington, essa é uma escolha que eu gosto um pouco menos, mas é um jogador com bastante explosão também, é um jogador que traz um corpo aí num grupo que precisava de muita ajuda, né, aliás, o que não precisa, né, Felipe, em Detroit nesse momento, é um time com vários buracos. Na terceira rodada pegaram o Aline McNeil, outro Defensive Tackle, e daí dá até para imaginar esses dois sendo titulais num futuro próximo, né, porque o Aline McNeil deve jogar como Nose Tackle, naquele One Tackle, aquele cara que ele vai agregar pouco no Pass Rush, mas vai contribuir bastante parando o jogo terrestre, e o Levion Zurich, um cara com uma explosão maior que vai estressar um pouquinho mais aí verticalmente os guardes, ele tem um pouco menos de peso, né, então por isso acaba ficando sendo mais rápido, mais explosivo, então são jogadores de posições da mesma posição, você vê lá dois Defensive Tackles, mas dois jogadores completamente diferentes. No dia 3, se tiver ainda na terceira rodada, né, bem dizendo, o Ifeato Merifon, um cornerback de Tackles, outra escolha que eu gosto muito, é, eu gosto até mais dela do que as outras duas, né, o Aline McNeil e o Levion Zurich eu tinha um pouquinho mais abaixo, mas o Ifeato eu tinha mais acima de onde ele saiu. É um cara com um atleticismo espetacular, é, um cara com uma ótima envergadura, com ótimos quadris, eu gosto muito do prospecto do Ifeato Merifon, eu gostava do irmão dele, do Obi Merifon, quando ele saiu, né, quando ele saiu pro draft como prospecto, mas eu acho que o Ifeato é mais jogador, é mais prospecto, tá mais preparado do que o Obi, que acabou se tornando aí, não diria que um busto, porque não foi uma escolha tão alta assim, mas o Merifon eu acho um prospecto melhor, e acabou saindo um pouquinho depois ainda, né, do do Obi, é, então, baita valor aí pra Detroit. Aí sim, partindo pro dia 3, tivemos o Amon Haas & Brown, wide receiver de USC, essa é uma escolha que eu gosto bastante, é, o Amon Haas é o melhor, é o melhor wide receiver wide receiver de Detroit agora, esse é o nível, eu gosto do Amon Haas, mas você chegar um wide receiver na quarta rodada e ele se tornar o melhor wide receiver do seu grupo, não é ideal, né, mas é o que aconteceu, né, o Amon Haas é um jogador que pode contribuir bastante aí no slot, pode jogar no outside também, mas acho que no slot é onde ele vai, vai ter mais sucesso, é, é um jogador que, que realmente aqui na quarta rodada acho um, até um steal aí dos Lions, é, na, também em seguida, né, foram duas escolhas uma atrás da outra, Derek Bynes, linebacker de Purdue, esse é um jogador que eu não gosto tanto, talvez tenha sido a escolha que eu menos gosto desse draft dos Lions, é, revi tape dele há pouco tempo, inclusive quando começou um rumor dele sair, é, no final de dia 2, no começo do dia 3, é, realmente não, não vi tudo isso no, no, no Barnes, e fechando o draft na sétima rodada de uma Jefferson, é, running back de, de Oregon State, esse é um running back que tem boa, boa explosão, boa velocidade, boa mudança de direção, mas é um running back com medo do contato, ele quebrou poucos tackles na sua carreira universitária, é, e eu acho que tá muito ligado à mentalidade dele mesmo, porque acho que se, ele é um jogador forte, e se ele colocar essa mentalidade e Detroit conseguir mudar essa chavinha nele, o Jermar Jefferson pode ser um estilo, porque ele tem um atletismo, é, ele é um jogador que muda muito bem a direção dele, é, tem boa visão, então assim, falta isso, falta um clique pra ele, pra ele se tornar um bom jogador na NFL, vamos ver se, se o coaching staff dos Lions consegue mudar isso, ou se é uma coisa que realmente, é, vai tá na cabeça dele e ele não vai conseguir mudar, se ele ser um pouco mais, conseguir ser um pouco mais agressivo de forma geral, Jermar Jefferson pode ser um, um baita jogador na NFL, por isso, eu vou dar quatro estrelinhas aí, pros Lions, acho que foi um baita draft, acertaram na maioria das escolhas, é, o dia dois talvez não tenha sido o ideal, mas também não acho que, que tenha puxado tanto pra baixo, é, e aí certamente o PNC, o, o, o Efeato e o Amon Ha, puxam muito esse draft pra mim, pra mim foram todos ótimos valores, então por isso, quatro estrelinhas aí para Detroit. E agora partindo para Green Bay Packers, ai ai, Limbey, mais um draft esquisito, hein, Limbey. Primeira rodada foram com Eric Stokes, cornerback de Georgia, é, um cornerback que tem o atletismo, mas pra mim não é um jogador de primeira rodada, é, talvez não fosse nenhum jogador de segunda rodada, é, eu até entendo o porquê se apaixonar com o Eric Stokes por causa do atleticismo dele, é um cara que foi muito bem no ProDay, mas eu acho que não se traduz esse atleticismo dele no tape, é, vejo alguns problemas aí na transição pro Stokes, é, então na transição do quadril dele, né, mudança de direção, então, é, não gosto daqui, acho que foi um reach dos Packers na primeira rodada, é, começou mal, e daí no, no dia dois, é, o Josh Myers chegou na segunda rodada, é, talvez seja a escolha que eu mais goste do draft de Green Bay, e eu, eu não sou completamente apaixonado pelo Josh Myers, eu tinha um pouquinho acima de onde ele saiu, mas assim, é, é super normal sair onde ele saiu, é, imaginava ele saindo na segunda rodada mesmo, então assim, talvez seja a melhor escolha, né, perder um Corey Linsley, e precisava arrumar um center, então foi, atacou uma necessidade importante, é, mas, é, essa é a melhor escolha, né, do, do draft dos Packers, na minha opinião, porque em seguida chegou o Amari Rogers, esse é um wide receiver que pra mim foi muito acima do talento dele, é até curioso, porque o Amari Rogers é um jogador com um biotipo de running back, jogando wide receiver, né, e eu acho que, tecnicamente, o route running dele ainda precisa de evolução, é um cara que vai ganhar bastante ar depois da recepção, é um cara que gosta do contato, então ele vai ser um agressor, então a gente começa a falar as características dele, e, e penso, por que que ele não é o running back, por que que ele é o wide receiver, isso me incomoda um pouco, na terceira rodada acho um exagero, é, tudo bem que vai funcionar muito bem pra Green Bay, o Amari Rogers, porque precisava desse cara pra trabalhar no slot, mas eu acho que gastar o draft capital que gastou com ele foi um pouco demais, né, é, o Adavante Adams no outside e ele no slot certamente, vai, vai, vai contribuir, vai produzir jardas, não tenha dúvidas disso, mas acho que dava pra pensar em outros valores aqui, e, e pensar no Amari um pouquinho mais pra baixo, ou até outros jogadores que possam trabalhar no slot que eu, que eu achava que seria, é, que seriam melhores jogadores na NFL, mas, é, Green Bay preferiu assim, vamos, vamos ver o que que sai disso, e no dia três eu confesso que assim, tanto faz, sabe, é, são jogadores que eu realmente tinha de quinta rodada no mínimo, né, é, pra, disso pra baixo, alguns jogadores até undrafted, então assim, foi um draft bem complicado de Green Bay, talvez tenha sido um dos drafts que eu menos gostei aí dessa classe, né, desse ano, então por isso que vou dar só duas estrelinhas aí, duas de cinco, pra Green Bay, é, poderia ter sido muito melhor, Green Bay. E agora partindo para Minnesota Vikings, ai, que draft bom, Minnesota, né, tava lá na escolha número 14, desceram pra 23, eu vou te falar, na escolha 14, se eu falasse pra um torcedor dos Vikings que eles teriam, que eles teriam o Christian Derrisson disponível, ou que eles selecionariam o Christian Derrisson na escolha 14, provavelmente eles já ficariam muito empolgados com isso, porque de fato seria uma excelente escolha, mas melhor do que isso, eles conseguiram trocar pra baixo, pra escolha 23, e pegaram o Christian Derrisson, então você pegar um jogador que talvez você nem imaginasse que ele fosse estar disponível na escolha original, e ainda dá um trade-down, que trabalho fantástico do Rick Spielman, maravilhoso esse dia 1, né, aí começou o dia 2 um pouco confuso, porque não tinha escolha ali na segunda rodada, né, não tiveram, e logo no comecinho da terceira pegaram o Kellen Mond, quarterback de Texas e ENEM. Eu consigo entender o Kellen Mond, acho que é um jogador que tem o potencial aí pra desenvolver, tem um ótimo braço, mas ele tá longe de ser um jogador pra jogar rapidamente na NFL, e daí a gente já tem o Cousins lá, que não tem competição nenhuma, o Kellen Mond é muito bom, mas eu não gosto desse tipo de escolha, eu acho que poderia ter pensado em valores melhores aqui na terceira rodada, então essa é uma escolha que eu não gostei tanto, talvez tenha sido a que eu menos gostei do draft todo, ainda na terceira rodada nós tivemos algumas outras escolhas, várias outras escolhas, né, pegaram o Chess Rat, linebacker de North Carolina, é um jogador que eu também tinha um pouco mais abaixo, então foi uma sequência esquisita, né, acho que o atletismo do Chess Rat não ajuda muito, ele não mostrou uma evolução, né, dos últimos anos, acho que ele poderia ter melhorado mais, né, um jogador que era quarterback, mudou pra linebacker, no primeiro ano dele de linebacker a gente falou, pô, esse cara tem potencial pra ser um ótimo linebacker, e no segundo ano foi a mesma coisa, então assim, faltou essa evolução no Surret, né, e daí em seguida chegou o Wyatt Davis, guarde de Ohio State, e aqui é uma escolha que eu só posso bater palmas, porque eu acho fantástica a escolha do Davis aqui na terceira rodada, um jogador que eu tinha bem mais alto do que isso, os Vikings tinham a necessidade, né, na linha ofensiva, então ele aqui na terceira rodada é inacreditável esse valor, uma das melhores escolhas da terceira rodada do draft todo. Ainda na terceira rodada pegaram o Patrick Jones, é de Russia, de Pittsburgh, outro jogador que eu gosto, eu acho que tem um bom valor pra terceira rodada, é um jogador que ele poderia tentar com um estoque melhor, ele começou bem o processo, mas acabou caindo um pouquinho, mas acho que na terceira rodada tá muito bem pago aí o Patrick Jones, acho que vai contribuir bastante, porque também tinha muita necessidade nessa posição aí em Minnesota. E aí chegando no dia 3, vou falar algumas dessas escolhas, o Kenny Nguanio, jogador de Iowa State, o running back, o Cameron Bynum, cornerback de Cal, o Jamalius Robinson, o Ed Groucher de Florida State, o Emir Smith-Marcette, o wide receiver de Iowa, essa é uma escolha que eu gosto bastante, o Emir Smith-Marcette, porque é um jogador que tem um atleticismo muito bom, e aqui, aonde ele foi escolhido, acho que tá muito bem pago, e eu acho que ele pode contribuir, porque a gente tem ali o Adam Thielen e tem o Justin Jefferson, e aí da terceira posição em diante, terceira e quarta posição de wide receiver, tá um pouco meio aberto. Eu acho que o Emir Smith-Marcette pode ser suficiente aí, de repente, pra entrar nessa quarta posição de wide receiver rapidamente, eu gosto bastante dele, e ainda chegou na sexta rodada o Jalen Twiemann, defensivo tackle, outra escolha que eu gosto muito, acho que o talento dele era pra ter saído antes, então vieram dois jogadores aí da linha defensiva de Pittsburgh, aquela linha defensiva era uma linha muito boa, então trazer isso, acho bastante positivo, trouxeram vários jogadores importantes, que vão contribuir, e o mais importante, como o Rick Spielman consegue trabalhar com esses trade downs, que eu acho que é o ideal dentro de um draft, beleza, tem algumas escolhas que a gente não gosta tanto, que é Leymond, é o Chester Red, mas só tem essas escolhas porque ele conseguiu acumular com trade down, e tudo bem, pode não ter sido o seu preferido, mas tem outros que eu gosto muito, então acho que ele trabalha, a filosofia de trabalho dele é a ideal, ao meu ver, tá? Então por isso, também vou dar quatro estrelinhas aí pros Vikings, acho que foi um dos melhores drafts dessa classe, gosto muito do trabalho do Spielman e da forma como ele pensa draft, como ele pensa escolha, como ele pensa gerenciamento de rosto e tudo mais, tá? Então é isso, rapaziada, ficamos por aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, um abraço e até mais, tchau!